Qual será o destino do House pra 2023? Hoje, novamente, vamos trazer aqui o furo do Shoutana pra vocês, né? O Shoutana aqui é o jornalista que tá aí sempre por dentro da janela de transferência. Então fica até o final do vídeo, tem algumas informações a mais ali em torno de tudo isso que tá rolando e também desse próximo futuro, né? O futuro do House pra 2023. Tem muita coisa pra acontecer porque a janela tá quente demais, tá? A janela de transferência tá começando, tá naquele período do ano, meu amigo, que é muito sushi rolando, é muito outback rolando, os jogadores estão trocando ideia entre si, é time falando com o time, é time falando com o jogador e tudo mais. É aquele momento onde a janela vai definitivamente sendo definida ali pra o ano de 2023. Quem bobear pode acabar ficando com o elenco bem abaixo do que a torcida espera e vamos ver qual é o time que vai acertar mais nessa janela também. Tranquilo? Então bora lá. Rapaziada, lembrando, né? Deixa o like nesse vídeo aqui que é muito importante. Siga o Mais Esportes nas redes sociais e também siga o Shotana lá no Twitter dele pra você ficar sempre por dentro aí do furo do Shotana, beleza? A informação aqui que a gente vai estar trazendo também é dele, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o House. Eu vou falar sobre outro time que tá agora próximo de trazer o House. Há cerca de mais de um mês atrás, eu acredito, a gente tinha comentado sobre a negociação que tinha entre House e Red Canids. Na verdade seria mais negociação entre Kabum e Red Canids que envolveria o House ali no meio e o Grevitar. Naquela época a ideia seria o House iria pra Red Canids e o Grevitar acabaria indo pra Kabum. Uma outra coisa que rolava até nos bastidores também era a possibilidade de a gente ter a adição de alguns coreanos ali naquela Red Canids, né? E os jogadores realmente que ficariam ali em todo o plantel da Red, né? Os brasileiros que a gente teria certeza poderiam continuar seria então o Titã, o Aegis e aí a gente teria o House, esse trio com talvez dois jogadores coreanos ou outras peças de jogadores brasileiros que eles encontrassem no mercado ali disponível também, né? Mas os rumores apontavam bastante isso. Ao que tudo indica, né? De acordo ali com as fontes do Shotana, essa negociação não foi tão pra frente ainda. E a gente tem um outro time chegando na disputa pelo House que é o Fluxo. O Fluxo simplesmente é equipe ali fundada pelo Nobru e o Serol. Hoje também tem ali o Bak junto ali deles. O Fluxo foi um time que vem fazendo um trabalho bem legal ali no cenário de Free Fire e eles estão, né, nos últimos dois anos ali fazendo um movimento bem parecido com o que a Los Grandes fez, bem parecido com o que a Laude, né? Acho que a Laude foi a pioneira a tá fazendo isso aí também, de tá indo pras outros esportes, não tá ficando só ali no Free Fire, tá utilizando toda aquela força midiática de torcida que eles têm em um jogo e trazendo isso pra vários outros jogos também. Então o Fluxo tá nessa mesma ascensão, o Fluxo inclusive no CSGO, né? Ele ficou muito conhecido por ter sido um time que chegou com bastante bala na agulha, né? Ele chegou tendo muita grana pra poder contratar alguns jogadores, pra poder pagar buyouts mais caros e tudo mais. Foi um negócio assim que até deu uma abalada, deu uma mexida no cenário de CSGO brasileiro aqui. E tudo indica que o Fluxo também não tá com o escorpião no bolso ali pra poder começar essa saga deles aqui no CBLOL 2023. Outra coisa que eu tenho que informar é que a gente ainda não tem um anúncio oficial do Fluxo entrando pro CBLOL 2023, mas o próprio Shultana já tinha soltado a informação também que o Fluxo estaria, né, já com a vaga da Rensga. Então assim, o Fluxo com essa vaga da Rensga entrando no CBLOL, trazendo o nome do Fluxo pro CBLOL, a ideia é realmente eles chegarem já como equipe forte. E o House é simplesmente um nome perfeito, principalmente como franchise player, né, que é o que a gente fala bastante, né, nessa época de franquias e tudo mais. Um time conseguir pegar um jogador e ter esse jogador durante anos ali, né, é algo muito interessante. E o House pra mim é um jogador perfeito pra isso, né, ele é carismático, é um cara que tá ganhando cada vez mais apoio de torcida e tá ganhando muito respeito do público. Fora isso, o House fez um split incrível, né, pra muitos ele foi o melhor midlane do CBLOL, agora em 2022, né, foi um jogador que jogou de forma muito agressiva em vários momentos, né, foi o jogador que ele jogava lane phase mais agressiva do CBLOL também, né, ele tentava soar seus adversários e tudo. Foi muito importante jogadas do House ali em diversas partidas da Kabum, então o House acabou entrando nesse momento aí onde ele tá sendo um jogador muito disputado na janela de transferência. Queria até lembrar que a gente chegou a falar disso no episódio 1 do 2v1, tem até um corte, né, da gente conversando isso com o Revolta e o Kaique na época, sobre quem seria o jogador mais valioso dessa janela de transferência. Na real, acho que tava o Shultana comigo lá, acho que era eu e o Shultana. E o Shultana chega a comentar do House, né, que muitos times já estavam ali de olho no House, mas, né, eu lembro que o Revolta chega a comentar até do Celso também, né, e o Celso inclusive fez um Mundial muito bom. Mas assim, o House de fato tá sendo disputado ali, tem mais equipes ali, algumas equipes ali bem de olho nele, então a gente tinha a Red Canis querendo fazer esse movimento, e agora o Fluxo também. A minha visão sobre o House, rapaziada, o House é um jogador que eu já gosto do gameplay dele há muito tempo, vi ele crescendo no NTZ lá, ele sendo reserva do Envy, na época ele tava numa posição bem ruim, inclusive tem o nosso episódio 2v1 com o House também, onde ele falou bastante, contou muito de certos momentos dele lá, tipo assim, quando ele era reserva do Envy, quando ele chegou a jogar top lane no CBLOL também, quem é que não se lembra disso aí. E agora o Nakabu foi literalmente o primeiro ano onde o House foi titular, onde ele foi titular definitivo o ano inteiro, e o moleque explodiu, ele despontou mesmo, ele é muito bom mecanicamente, evoluiu bastante como jogador, a gente pode ver como que o House, ele tá se segurando mais em alguns momentos, onde ele tem que se segurar e tudo mais, e vem fazendo, realmente vem crescendo bastante. Outro detalhe também que o House é um jogador muito novo também, ele tá muito novo, tem pouco tempo ali dentro do CBLOL e tudo, então é um cara que é muito valioso pra um time você ter um jogador novo, que tá jogando em alto nível, tá nessa crescente, a gente não sabe ainda o teto que o House pode atingir, e obviamente ele ganhou bastante carisma, ganhou bastante torcida ali durante esse ano também. Então rapaziada, pra finalizar, eu só queria relembrar que a gente também tá soltando outros vídeos aqui dentro do canal, ontem mesmo a gente teve a informação que o próprio Gravitar, que a gente tava falando sobre aquela troca, tá próximo da Cade, então a gente pode ter esse movimento do Gravitar tá indo pra Cade, e o House indo pro Fluxo, não sei quem seria agora esse mid-lane da Red, vamos ficar aí por dentro pra gente ver o que pode acontecer. Muitas coisas que a gente tá falando ainda não foram definidas, então o Shoutana tá trazendo essas informações assim, de realmente sondagens, de coisas que já estão rolando, de conversas que já estão ficando mais, estão se aprofundando mais, e o próprio House, um dos motivos também que tá deixando ele tão, um pouco assediado, eu diria assim, muitos times olhando pra ele é que ele vai ficar free agent, ou seja, o time não precisaria de pagar um buyout, etc, ele vai ficar free agent agora em novembro, então se um time agir certo ali, esperar, conseguir fazer essa negociação, fazer o famoso sushi ali e tudo mais, é um jogador realmente que pode agregar bastante. Então resumindo, a gente pode ter o House indo aí pro Fluxo, não temos muito mais informações sobre o Fluxo, eu acho que nos próximos dias aí, fiquem ligados, ativa o sininho aqui, porque pode ter umas bombas surgindo aí no Fluxo, como eu falei, os caras não tão com o escorpião no bolso, esse era um papo que rolava ali nos bastidores, quando o Fluxo chegou, com essa vaga da Hansga e tudo mais, isso daí agora é nem informação do Shoutana, eu tô falando por mim mesmo, versas de bastidores que eu era que escutava, era que o Fluxo tava ali disposto a fazer um time legal já, já chegar disputando bem esse CBLOL 2023. Então a gente pode ter o Grevitar também indo pra VivoCade, o Mikão também tá trocando ideia ali, tá próximo de acertar com a VivoCade, então a VivoCade pode estar montando ali um time bem interessante também, e ontem também a gente teve informação da NTZ, próximo ali de contratar o Ninja Kiwi pra poder substituir o Mikão. Então assim, gente, falando por alto, muita coisa tá rolando, beleza? Então fiquem por dentro e ativem o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos. Então é isso, se vocês já ficam por aqui, deixa o like. Ah, eu tô aqui no Brasil essa semana, não vou estar na semifinal do Mundial, mas eu estarei lá já na final do Mundial, dia 5, semana que vem, então me segue no Instagram, bota meu Instagram aqui, editor. Me segue lá no Instagram pra vocês verem bastante coisa dos bastidores ali do Mundial também, e tem várias entrevistas legais que a gente fez, né, com alguns jogadores do Mundial aqui no canal, dá uma olhadinha também. Tranquilo, conversar com o Faker, com o Pino, tipo, com o Iagal, muito cara bravo. Então só cola aí também. Um grande abraço, deixa o like, e comenta aí em qual time você gostaria de ver o Raus, ou quais jogadores você gostaria de ver junto do Raus aí no Flux. Um grande abraço, valeu e falou! E aí 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 E aí